Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, gratidão, se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Pessoal, fiz o mapa da Paula Fernandes, vocês pediram, eu fiz, mas eu estou com o coração muito apertado com a Paula, tá? Eu até peço para vocês, eu peço orações para essa moça, tá? Não estou gostando do mapa dela não, vamos lá. Paulinha nasceu em 28 de agosto de 84, pela soma eu tenho 2020, que dá 4, que é um Dalet, que é um número muito bom. Na revolução me preocupou, a soma deu 16, 16 é a carta do tarô, a torre, a destruição. Ela está passando por um Netuno em oposição a Vênus, até fevereiro de 24, um Plutão em oposição com Plutão, até dezembro de 24, e um trânsito chamado Má Interpretação, ela muito confusa, até março de 2024. Ela acabou de terminar o namoro com o Rony C. Seconelo, acho que é isso, tá? E eu só queria pedir para vocês, orem por essa moça, ela está com aspecto ruim, é o Marte em Libra 0.42, e um Plutão em Escorpião 0.01, eu não gostei. Eu queria pedir imensamente que depois da leitura desse mapa, façam um Pai Nosso para essa moça, mentalizem coisas boas para ela, tá? A Paulinha, ela é uma virginiana, com supostamente, a gente não sabe porque não tem o horário dela, provavelmente com ascendente em Sagitário, eu fiz baseado no meio-dia, uma lua em Libra, por isso que ela é tão bonita, o Mercúrio em Virgem, muito disciplinada, Vênus em Virgem, um Marte em Sagitário, muito trabalhadora, um Júpiter em Capricórnio, deve ter aí um bom dinheiro guardado, um Saturno em Escorpião, em mau aspecto, um Urano em Sagitário, que me preocupa, esse Netuno em Sagitário também, um Plutão em Escorpião, um Grau Zero e uma Lilith em Peixes, também em mau aspecto aqui, gente, por isso que eu falo, vamos orar para a Paula Fernandes, tá? Eu acho que ela está vivendo um mau aspecto aqui, a Paula, ela é uma cantora, compositora, atriz, modelo e empresária. Ela tem Sol na 9, Mercúrio na 9, o Marte na 12 em mau aspecto, o Urano 12 em mau aspecto e o Nodo na 6, tá? Eu acho que ela pode tentar alguma bobagem, tá? Na Revolução, ela está com Sol 9, Vênus 9, um Júpiter na 6, o que salva o Nodo na 5, a Lilith na 9 em mau aspecto, o Quíron dela também, num Grau 20 em mau aspecto e ela me preocupa um pouquinho, espero estar errada, mas eu acho que a força da união, da gente mentalizar, orar, vibrar e pedir para o anjo da guarda dela, para ela ficar bem protegida, eu acho que a gente pode fazer isso, tá? Não vou me estender muito no mapa dela, eu só queria pedir para vocês, façam oração para a Paula Fernandes, tá? E quero estar errada, mas me preocupa, a Paulinha está me preocupando. Posso contar com vocês? Então, ó, Paula Fernandes, se você quiser anotar a data dela, 28 de agosto de 84, nascida em Sete Lagoas. Ela me preocupa agora, nós estamos, hoje que dia é, filho? Hoje é dia 1 de outubro, ela me preocupa, outubro, novembro, ela não está legal, principalmente depois do término, não que o namoro, ela já não vem legal, eu só vou pedir para vocês, orem para a Paula Fernandes. Vamos orar para ela? Vamos fazer uma corrente de oração para ela, tá? Vou pedir isso com muito carinho para vocês. Namastê por uma Paula Fernandes com bastante energia positiva. Eu tenho certeza que, unidos, a gente vai conseguir elevar os nossos pensamentos e fazer com que os pensamentos dela limpem essas coisas negativas dos pensamentos que ela está tendo, tá bom? Gratidão. E aí E aí Obrigado.